É Natal E o Pai Natal está mesmo a chegar É Natal, é Natal, estou tão feliz Pois consegui aprender que eu quis Desde aqui, aprendi Faz-me tão feliz, sim, mega feliz Este Natal sou feliz Está muito alto, está muito alto Pois, já percebi porque é que vocês não criaram um canal de covers, não é? Era para fazer só harmonias Mas para quem nunca fez este tipo de coisa, acho que até tivemos muito bem Sim, tem razão, mas tem em treinar mais Vamos a ouvir os coleguitas Paulito, o que é que estás a dizer? Sim, eu acho que sim Houve só ali umas notas Paulinho, tio Ai, eu cá dava-vos um vinte Professores, qual é a nossa nota? Meninas, já vos disse que as notas deste trabalho de grupo Só se tem três para a semana, não é? Ninguém lhe perguntou nada, menina Pérez Mas meninas, estiveram todas muito bem Então, vocês rapazes, o que é que vão fazer? Vamos fazer um medley com as melhores músicas de Natal dos últimos 100 anos Posso só ir à casa da banho-primária? Ui, se for como de outra vez, moro a spa e meia hora Tu? O que é que estás aqui a fazer? É, Andy, anda por aí? Não devias estar em casa a partir de qualquer coisa? Vim instruir o meu irmão, outros contens de São Diego Quem é o teu irmão? Ah, menino João, ainda bem que eu vejo aqui, tenho um comunicado a fazer, quero acompanhar-me Pode vir também Ok Desculpem-te a interromper a vossa aula, mas tenho um comunicado importante para vos fazer Mas primeiro, deem umas boas-vindas ao vosso novo aluno Olá amigos, sou o João Sousa Outro? João Sousa? Mas então como é que vamos distinguir o João Sousa do João Sousa? É difícil, um tem 670 mil Eu? Ele tem... 10... 75 mil Ele é o engraçado, não é? Hum, sim Ele é muito engraçado Mãe Como sabem, todos os anos as escolas youtubers têm um programa especial Natal O vencedor vai ganhar um prémio monetário enorme Mas vocês não precisam saber quanto é que é Vão partir com destino à Serra da Estrela Cuidado que está friozinho Casalhem-se E vão ter um fim de semana Para criar o melhor vídeo de Natal de sempre Boa sorte E que vença ao melhor Aperta o play, vamos começar Entra no canal, não podes parar Segue esse sonho que te faz vibrar Está a gravar? Bora lá! DIY, não digas que não Para vencer é solução Preparar e ação Esta é a escola de uma geração É o lugar que procuras Para mil aventuras Vem ter comigo à escola de youtubers Vem ter comigo à escola de youtubers Entre qualquer criatura Que tenha loucura Para ser feliz na escola de youtubers Na escola de youtubers Segundo é o lugar que procuras Para mil aventuras Na escola de youtubers Olá meninos Sejam bem-vindos à Serra da Estrela Eu sou a Si E eu vou estar com vocês Durante a vossa estadia Estão todos? Ótimo Como vocês sabem Este é o momento mais importante Das vossas vidas Na escola dos youtubers Esta competição anual vai distinguir O melhor dos melhores E premiá-lo com um prémio Monetário No passar dos anos O espírito competitivo Tem levado a melhor Das turmas Que aqui passaram Espero que não deixem que isso aconteça convosco Somos todos amigos E isso não vai acontecer Ficarias surpreendido Aquele é o hotel Onde vocês vão ficar Aos cuidados Durante o fim de semana E todos os espaços Estão à vossa disposição E a rede cá em cima É... Difícil Mas há Eu explico-vos lá dentro Venham, venham, venham Mãe Já não chega? Onde é que vais pôr isto tudo? Queres decorar a nossa casa E do vizinho? Não interfira nos planos De decoração da sua mãe Isto é para a sala Isto é para a hall Isto é para a casa De banho das visitas Nós não temos Casa de banho de visitas Ah não? Então temos de mandar Fazer uma Mãe Onde é que vais levar isto tudo? O teu carro não está na oficina Já estou a mandar vir Um caminhão tiro A sua mãe é uma máquina Pum, pum, pum 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 Olá Sejam muito bem-vindos Oh meu hotel Péras, finalmente alguém com o cabelo mais colorido que o teu Hum, por enquanto Bem, eu vou distribuir as chaves dos vossos quartos Para o primeiro quarto nós temos João e Gabriel Obrigado O nosso segundo quarto é para a Angie, a Carol e a Beth De nada E o último quarto é para Paulo Sousa E João Sousa Ok Muitos Sousas Muitos de bem Como vocês sabem, vocês vão ter de fazer um vídeo de Natal para os vossos canais E vocês vão ter de entregá-lo até a meia-noite de hoje Por isso Boa sorte Posso ajudar-vos com uma bagagem? Obrigada Obrigada Olha o fofito, a minha está um bocadinho pesada Portanto, vê lá Vê lá Youtubers, não fazem nada Como é que isto pode ser profissão? Enfim Deixa-me ver se encontro a palavra amor Não, mas está aqui traição Quantas vezes é que eu já te disse que não podes chegar aqui e mudar o canal da televisão Onde as pessoas já estão a ver coisas? Tantas às quais eu já te disse que paga renda para estar nesta casa Para ter o quarto alugado e faça aquilo que eu quiser Olha, sai-me da frente, sai daqui, vai para a rua brincar, vai construir uma casa na árvore Não quer saber, sai daqui Olha, tu não devias estar na escola, não és professora? Sim, mas estou de baixa médica, não se vê logo Uma palavra de cinco letras para um animal Diogo Hã? Nada, nada Oh patroa Nós não devíamos fazer alguma coisa contra o nevão Mas qual nevão? Não ouviste dizer? Vai haver um nevão enorme na Serra da Estrela Não, não, não vai não Não me digas isso, eu fico já preocupada Nós devíamos ir e salvá-los, isso sim Eu tentei ligar ao João por acaso e o número está sempre impedido Ah, mas tu estás com saudadinhas do teu irmão Queres ir passar um natal com ele, não queres? Se acreditas nisso, sim Pois eu também não acho bem eles irem passar um natal sem a família Mas eu não sabia que tu tinhas sentimentos, seu orangotanho tatuado Mas tens razão, eu estou com muitas saudades do meu João Maria e vou já fazer as mal Angie bebê, vou a caminho Então, já sabes o que é que vais fazer? Puto, só te pensei para não me roubar as ideias Achas? Vou fazer um trying Christmas snacks, trocimentos na mala Alguns já estão aí fora de prazo Ah, eu acabo de fazer tipo um apanha uma fake Mas tipo versão natal, acho que faz imenso sentido nesta altura Ai que estúpida Ok, puto, mas estás a ver o quê? É uma aspiranta humorista Olha, se o artigo 3 for para a frente, vai ser extremamente desagradável No natal, neste natal vais... Porquê é que me experimentas tipo... Este natal, este natal vai ser bestial Boa resulta, este natal Então, e o que é que estás a achar das escolas dos youtubers? Pá, é fixe, nota-se que vocês são assim um grupinho unido, fofinho, amoroso Provavelmente dão-me bastantes abraços, suponho Claro que eu entrei em meio do ano, portanto ainda não posso participar nesta cena dos abraços fofinhos Mas, é, cool, dinâmico, brutal Sabes que aqui o pessoal está sempre a entrar e a sair, não há feriados, não há férias Um bocadinho, olha, um bocadinho como no YouTube mesmo Ah, já percebi que sim Mas olha, muito sinceramente, eu acho que eu tenho uma boa altura para entrares É natal e quando acabar o fim de semana vais ver que vais sentir completamente integrado Ah pá f***, esta rida é uma porcaria Nunca turno nenhuma tag natal Oh, 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 diquinhas perfeitinhas Isto aqui é o Museu dos João Souza, não é? Não estou a entender Oh Carolina, coitadita está a tentar mandar a dica, mas podes tirar a cabritinha da chuva, fofinha. Este fim de semana ele vai ser meu. Vamos ver. Pronto, calma Pérez, é só mais um vídeo. Tantos vídeos que tu fazes. Rapaz, não sou assim tanto, vou gravar um story time do dia em que eu percebi que o Pai Natal era mesmo ideal. Olá, bom dia, porque é que eu nunca tenho um cumprimento certo? Pera, tenho de treinar melhor. Não posso chorar, não posso chorar. Isto sai, isto num momento sai. O que interessa é que, pronto, apelo o tabular. Por favor, vir daqui a dois quilómetros. O que é isso? É a minha voz GPS, temos de virar daqui a dois quilómetros. Mas as placas estão a dizer que eu tenho de virar daqui a cinco. Pois, mas eu estou com um mapa e isto de dois quilómetros, olha, não vês? O que é que está a fazer? Tira isto da frente. Ai, pronto, era só para ver. Isto foi uma péssima ideia. Este carro é um chalço. Olha, não tivesse o teu na oficina. Mas onde é que arranjaste este açúcar? É, é de um amigo meu. Mas que maravilha, nem sequer é teu. Tens a certeza que não queres que eu o conduza? Eu sou um adulto responsável e sei conduzir perfeitamente. A esta velocidade chegamos lá no dia dos reis, meu Deus do céu. Nem passámos o entroncamento ainda. Pronto, também não é preciso ir tão rápido. Abranda um bocadinho, não é? Também não é preciso tanto. Vai mais devagar. Estou a tentar. Yoga abranda. Não está a dar. Ok, tenta o travão, que é o pedal do meio. Eu sei qual é o pedal do meio. Não está a dar. E tu? Travão-me não. Travão-me não. Travão-me não. Travão-me não. Vê para o lado positivo. Podia ser pior. Sim. Não há nada melhor do que estarmos presos no entroncamento sem fim, sem carro e sem maneira de sair daqui. Ao menos temos por ano a bagageira. Deixa-me adivinhar. Ele corta inglês. Veja, agora compras tudo lá. Então, a comida de lá é ótima. E se pedíssemos boleia? Ninguém nos vai dar boleia. Nunca mais vou ver a Angie. O que é que tu disseste? Nunca mais vou passar o Natal com o meu maninho. Ah, seu animal, tu estás a lixar para o teu maninho. Só veste aqui para conhecer aquela rapariga que andei slow motion. E se for? Nós somos almas gêmeas. Vamos casar, ter três filhos e um labrador. Carro! Ah, cara senhora. Menina. O nosso carro avariou e o meu filho está em brinco de vida na Serra da Estrela. Pode-nos dar boleia, por favor? Olha que engraçado. Eu vou para lá. Vá, entrem. Rapidinho. Olá, malta. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Desta vez, desta vez não faço sempre um materno, não é? De Natal. Estou aqui no meu quarticito hotel. Porque uma garina precisa descansar. Espera, lá está. O garina está a gravar. Aquela corneto de morango. Eu mato-a. Espera, eu não acredito que me roubares de cartão de memória. Estou sentinha, estou sentinha e olha, só sabes sabotar as pessoas, não é? Andy, como? Pois olha, adivinha o que aconteceu? A minha bateria desapareceu e sabes o que é que eu encontrei? Obrigado. Nada. Mas eu não toquei na tua bateria. E eu não toquei no teu cartão. A sua. Isto é normal? Eu costumo voltar em slow motion? Puto, não sei. Mas favoreças é imenso. E eu vou aproveitar para acabar, então. E eu vou aproveitar para acabar. Ah, não sabia que tocavas guitarra. Alguma coisa do jeito haverias de saber fazer, não é? Aprendi quando era mais novo. Meu irmão gostava de me ouvir tocar. Mas agora estou a aprender uma música para a Angie. Oh, que romântico. O que é que a menina faz? Como assim? O que é que eu faço? Então... Você não sabe quem eu sou? Quer dizer, a sua cara não me é estranha, mas... Ah, já sei. Faz aquele anúncio dos pensos higiênicos, não é? Bem-me parecia que a conhecia de algum lado. Não. Não faço. Eu sou atriz, sabe? Faço tudo. Faço teatro, faço cinema, faço televisão. Também faço anúncios. Mas canto, represento, olha, faço tudo. Ah, estou a ver-te. Estamos então na presença de uma famosa? Pronto. Quando chegarmos eu posso dar-vos um autógrafo. Uma fotografia que não me peçam, por amor de Deus. Eu não dormi nada bem esta noite e depois de uma viagem destas ninguém merece. Ah, mas o Maria também queria ser ator, hein? Não consegue assim pôr-lhe numa cunha. Ah, ouvi dizer que vem emborangado. Pois é. Louco se vê. Ele é bom, é? Sim, sim, ele é bom. Pois, sabe o que é que não chega a ser bom? Temos de ser ótimos. Ótimos, está a perceber? É que depois no platô pedem-nos assim, tem de dizer esta frase de forma alegre. Você vai pagar por isto. E nós temos de dizer, você vai pagar por isto. Ou então a chorar, e nós temos de dizer, você vai pagar por isto. Ou então um bocadinho mais dramático. Você vai pagar por isto! E nós temos de dizer. Malta, eu acho que o João Souza não é de confiança. Oh, está já ressabiado, porque ele tem o mesmo nome que tu e tem mais seguidorzinhos que tu. Não. Quer dizer, essa parte dos prescritores é verdade. Mas, eu acho que pode ter sido ele a roubar o teu cartão e a bateria da peras. Ele não era capaz disso. Por que é que estás a acusar-se sem provas? Anda lá João, daquilo que há não temos é tempo para terminar os vídeos. Olha, podíamos ir lá fora fazer os lindos na neve. Já está caladinha ou blá. Ninguém te perguntou nada. Malta, se continuarmos aqui, aí é que ninguém entrega nada. O Gabriel tem razão. Vamos, mas é despechar-nos que é para ver se terminamos isso. Boa. Até agora. Pois eu realmente não consigo perceber como é que vocês não estão a ver. É que eu fiz imensa coisa. Ah, mas eu só vejo mesmo a anatomia de Grey. Ah, anjo meu? Não vi. Os nossos dias? É que nem me lembro disso. Doce fugitiva. Não, não, já sei. Amor maior. Hum, não estou a ver. Ok. É a vossa última oportunidade. Super Pai. Alguém neste carro viu o Super Pai? Não. Não. É o pessoal. Hoje trago-vos um Trying Christmas Snacks. Antes de mais, um bom Natal para vocês. Eu comprei estes bolos numa pasteleria ao pé da minha casa. Ótima. Eles têm bolos incríveis. Incríveis. Onde é que estão os bolos? Tudo bem que eles estavam fora de prazo, mas... Esta dica é para ti. Ora, um malta, antes de mais espero que o vosso Natal ou Haneukah, ou qualquer outra celebração que tenham nesta altura do ano esteja a correr super bem, eu este ano resolvi escrever uma música para vocês e eu espero que gostem. Mas o que é que desafinou isto tudo? Sério? Aileen, não te preocupes, daqui a umas horas eu vou ter contigo, deixa-me só editar. Epá, mas onde é que estão os bicheiros? Mas como eu tinha passado tudo para aqui? Porque é que a última coisa que está aqui aberta é o canal do Paulo Sousa? Epá, estúpido do Paulo Sousa! Mas onde é que nós estamos? Eu já passei vales, eu passei montanhas, pareça a Heidi! Está anoitecer, o que é que vamos fazer quando ficar de noite? Tu cala-te que a culpa disto é toda tua! Olha, está ali tipo, um bar, ou lá o que aquilo é, pode ser que haja alguém que nos possa ajudar? Onde desempréstimo é para um taxi, visto que tu não tens, e eu deixei a carteira em casa, tal foi a pressa. O que é que é isso? Eu estou desarrulado. Estou muito afano. O que é isso? Eu não acredito nisso. O que é isso? O que é isso? Mano, não estás a passar? Estás no seu do que é que tu fizeste? O que? O que estás a falar? Mano, sabes muito bem que me tiraste o meu microfone, só para ter um lado de porcaria no meu vídeo. Estás a passar, meu! Epá, não me venhas como porcaria. Gabriel, és o meu melhor amigo, eu era incapaz de fazer uma coisa dessas. Mano, tretas, então como é que eu encontrei o meu microfone? Basta tu a almofada, explica-me isto. Chega! Eu avisei que isto podia acontecer mesmo assim! Mesmo assim! Vocês fizeram isto uns aos outros! Vocês foram a pior turma! Alguma vez passou pelo programa Escola de Youtubers. Estou mesmo decepcionada. É meia-noite e o vosso tempo de entrega acabou. Eu estou mesmo à espera para ver o que é que o vosso diretor tem a dizer. E eu vou dormir! Eu sugiro que vocês façam o mesmo. Boa noite! Se inscreva-te para acompanhar com o volume de Burbank. Mas, onde quiserem que eu vá, vejo te estalando enlouquecer. Mas, onde quiserem que eu vá, vejo-te estou a enlouquecer. Onde quiserem que eu vá, bebo mais que tento te esquecer. E o teu perfume está no ar Não sei mais o que fazer Não dá sem ti Olha pra ti, ei Beija-me como se fosse hoje A nossa última vez Acabou? Estamos presos aqui? Nesta terra fria e sem fim? Nunca mais vou cantar pra Andy Ah! E falando de problemas urgentes, não é? Olha, está ali no palco, peguei na guitarrinha e vai cantar Vem! Faz alguma coisa por ti próprio, seu Albino Eu cá vou tentar cravar martinis a uns velhos quaisqueres Obrigado Este também é novo single, beijam O meu nome é Pedro Gonçalves E se quiserem ir ao Youtube Está lá a versão completa com o videoclipe E digam coisas Muito obrigado Olá, o meu nome é Diego Costa E queria dedicar esta música a uma menina muito especial Então, vamos lá Tchau 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 Tiago Já te disse para não falares com estranhos Não é um estranho Ele deu Piça Eu fui Esse nome é estranho Você Tem cara de quem faz o anúncio de Shampoo Com esse cabelo brilhante e reduzente É o tio de Pistra Um cantor Encara Há Não estou a ver nada Canta lá alguma coisa. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Já sei, já me está a vir, já me está a vir. Aposto que essa música é daquela novela onde entra a outra pequena que nos deu boleia e que tem nome de planta. Como é que ela se chamava? Cigarruda. Isso! Então e é o seu pizarro que nos vai dar boleia? Já precisa de boleia, é isso? Não, não, nós não queremos incomodar, não. Mas quem és tu e o que é que fizeste com o Diogo? É claro que queremos incomodar! Não, não, é na boa. Então para onde é que vocês vão? Serra da Estrela. Olha, calha mesmo bem. É para lá que eu vou. Dou-vos boleia amanhã de manhã. Perfeito, está feito. Não temos nenhum sítio onde dormir. Ah, não há problema. Eu falo ali com o senhor da estalagem. Ele arranjou um quarto para mim e vai arranjar um quarto para vocês também. Senhor Pissarra. Eu não o conhecia, mas já está na minha lista de pessoas favoritas. Obrigado. Eu e tu, bora falar de música. Bora. Estou de veras desapontado. Sabem quantos vídeos foram entregues? Um! E depois do que assim me contou, sinceramente, esperava mais de vocês. Enfim, vamos ver o vídeo do único youtuber bem comportado que entregou. O João Sousa. O novo. Olá, pessoal. Como é que é, pessoal? Eu sou o João Sousa. E hoje estamos aqui na Serra da Estrela a fazer uma cena para a Escola dos Youtubers. Portanto, aproveito a ocasião para fazer um especial Natal de Como Irritar Youtubers. Estou a 100% fora do prazo. Obrigado. Ok. Ok. Onde é que foram parar os nossos? Esta dica é para ti. Temos agora aqui a terrinha do Paulo. Vamos cantar uma música. É aí. Espero que tenham gostado. O que é que será que isto faz? Não sei. Uma cartinha. Gabriel. Cool. Vamos embora. Tchau. Temos aqui a câmera da Angie. Como é que ela pode gravar o vídeo se não tiver cartão de memória? Pois é. Não pode. Vou incriminar a peras. Tem aqui um cabelinho dela. Mas... Esta porcaria não está a gravar. Tinha a jurado. Tinha a trazer esta porcaria do cartão. Agora temos aqui o portátil da dicas. Ok. Estou aqui os últimos vídeos que ela gravou. Seria uma pena de tipo... Oh não. Apagaram-se. E agora vamos aqui ao YouTube. Ver se o Paulo Souza publicou algum vídeo. Não é para parecer que foi o Paulo que fez isto. É só para ver se ele... Eu gosto de Paulo. É um rapaz. Engraçado. Deixar aqui o canal aberto. Epá. Mas onde é que estão as fichas? Por que é que o canal do Paulo Souza é a última coisa que está aberta no meu computador? Ok, maldinha. Agora vamos esconder o microfone do Gabriel ali atrás da almofada. E para a maldinha foi esse vídeo. Espero que tenham gostado. Já sabem agora que estou nas escolas youtubers. Portanto, começou uma nova era na... Escola... Deixa o vosso like. Comenta o que acharam. Subscrevam se não me subscreveram. E... Tchau, meninos. Muito bem, muito bem. Faço, à luz destes acontecimentos e por ele ter sido único para mostrar um vídeo, o vencedor é o João Souza. E aí... Ok, malta. Obrigado por terem participado. Ou tentar participar. Vocês já deviam saber que não é poder competir comigo. Porque é um caco. Mas olha, parabéns por terem tentado. Foi giro. E pronto. Querem tipo ir comer bolo rei e abrir prendas. Natal. Como é que eu vim aqui parar e acreditado a gente a ir embora? Isso é alguma coisa de mal? Não. Fiz. Mãe, desculpa não ter acreditado em ti. Ah, é na boa. E desculpa, Pérez, também. Ah, na verdade queríamos todos. E não acreditámos em quem realmente devemos ter acreditado. Epá, não acredito que ele fez isto. Parece que já nem eu o conheço. Eu acho que sinceramente não foi pessoal. Sei lá. Ele é mesmo assim. Brincadeiras à João. É, foi mas é um espertinho. Não perde pela demora. Acho que o que interessa não é ganhar. Acho que aprendemos todos uma grande lição este Natal. Pois é, malta. Os verdadeiros amigos são como estrelas. Nem sempre as vemos, mas sabemos que estão sempre lá. E como saber se uma amizade é forte sem que ela seja posta à prova? Durante esta época especial, o que realmente importa não é gostar debaixo da árvore, mas sim quem se junta à volta dela. E por falar nisso... O que é isso? Os bozosos, hein? Não és tu, é o meu filho. Sai-me da frente, seu animal. Pé! Ai filho, estás bem? Como é que estás no meu irmão? Estás bem? Mãe, está tudo bem. Olá chica. Estás numa brasa. Posso cantar uma canção? Olá chico. Queres ver e espalhar a brasa para o outro lado? Vê só. É das difíceis que eu gosto. Mãe, o que estás aqui a fazer? Como é que veste para aqui parar? O Sr. Pissarra deu-me lé a mim e ao Diogo. Sr. Pissarra? Quem? O Diogo Pissarra? Sim, não sei. Sim, acho que sim. E onde está o Diogo Pissarra? Foi-se embora, talvez sim. Olha, mas ele disse para eu te dar isto. Toma. Era mesmo o que eu queria? Ah, ótimo. Nem tenho de esforçar. Eu sequer tinha ideias para o que eu te ia dar no Natal. Tu sabes que mesmo se quisesse não conseguia passar o Natal sem ti, não é? O lugar que procuras para mil aventuras É aqui na escola de youtubers Entra qualquer criatura Que tenha a loucura De ser feliz na escola de youtubers Pensa a escrever, gravar e editar São as razões que nos fazem aqui estar Basta clicar Para o teu mundo mudar E procurar Irás encontrar Na escola de youtubers Não 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 digas que não É o lugar que procuras Para mil aventuras Vem ter comigo a escola de youtubers Entre qualquer criatura Que tenha a loucura De ser feliz na escola de youtubers Vais aprender Vais aprender O valor da amizade E perceber Que o youtuber é collab Difícil é Mas aperta o play Tirás o dom De sonhar o que eu sonhei Na escola de youtubers Veja E o lugar que procura Vais aprender Vais aprender A escola de youtubers Comigo também A escola de youtubers Vais aprender Vais aprender Vais aprender Vais aprender Vais aprender Pois bem pessoal, foi este o vídeo Não queria deixar de agradecer a todos os youtubers, convidados e equipa técnica Foi difícil, mas esperamos que tenham gostado É isto nós que estamos de fazer Conteúdo para vocês E é por isso que gostávamos de deixar uma mensagem importante Já devem ter ouvido falar do artigo 13 Como vocês sabem, o artigo está descrito de uma forma muito vaga E vai permitir a qualquer um tirar a sua própria interpretação Para além disso, as violações de direitos de autor Passam a ser uma responsabilidade da plataforma e não dos utilizadores Isto vai levar a uma mudança muito drástica Não só no YouTube, mas em toda a internet como nós a conhecemos hoje E é por isso que é importante divulgar este assunto Para que o artigo seja escrito e repensado de forma mais precisa Para que nenhum de nós, enquanto consumidores ou criadores, sejamos prejudicados Vou deixar na descrição um link com uma petição que vocês devem assinar E partilhar usando a hashtag Save Your Internet Temos até janeiro para agir A produção de conteúdos como este está nas vossas mãos Contamos convosco E aí Posso começar vai? Tchau, tchau. Tchau, tchau.